Você vai ver na edição de hoje, GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Regional de Governador Valadares e Promotoria de Justiça de Aimorés, deflagra uma operação para apurar se houve crimes no município de Aimorés. Na região Nordeste, Polícia Militar prende um taxista e apreende dois carros de passeio. Dentro de um deles, mais de 150 barras de maconha foram encontradas. Acidente com um carro da Prefeitura de NAC, na BR-381, perto da capital mineira, deixa três pessoas feridas, entre elas, uma criança. No Vale do Aço, estádio do Ipatingão recebe a visita de estudantes da região para um evento sobre empreendedorismo. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br. MG Record